Fala pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui com o desafio da garrafa Vou fazer Começou Quase Consegui! Aqui ó Ó, ó, tá aqui ó, tá aqui ó, tá aqui ó De novo Errei Ai Ai, errei Errei de novo Errei, quase Quase Ai, ai Ai, errei Ai Ah, errei Ah, errei Ai Errei 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 Essa veio Agora vamos ver de tampa Errei Vai E ó Não vai dar Eu tenho que ter a ultima Ai cara Consegui Ta ai na sua frente Aqui ó Aqui ó Consegui Mas se você gostou Deixa um like Se inscreva no canal e tchau